Salve galera, tranquilo como vocês estão? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo tirando essas duas dúvidas que chegou pra mim Então vai ser algo muito fácil, já tava querendo trazer esse vídeo aqui Como uma forma de atualização de um vídeo meu bem passado Então eu vou estar trazendo isso aqui pra você hoje, tá? Eu sei que hoje em dia poucas pessoas precisam disso Mas como vocês viram aí, ainda tem pessoas que precisam disso Então mano, eu estou aqui pra poder ajudar vocês, beleza? Então antes da gente começar, eu já quero pedir pra você se inscrever no canal Já deixar o seu like logo aí no começo E vamos agora para o que interessa Aqui no meu canal 1 Eu tô aqui já com a mix básica que eu fiz aqui E mano, não repara nesse vocal aqui, tá? Porque eu tava com esse beat aqui já salvo no PC E eu cantei a primeira música que vem na mente E vocês vão conhecer essa música aí, pode ficar tranquilo Então vamos lá, olha só como é que tá Ou seja, então o autotune está totalmente desconfigurado, né? Propositalmente Na verdade, eu abri o autotune só e deixei ele ali dessa forma Pra poder estar fazendo esse vídeo aqui Eu ouvi muitas pessoas falando que o Keyfinder não tá mais funcionando Eu não mexo mais no Keyfinder há muito tempo Então hoje eu vim trazer pra vocês um site totalmente online E muito fácil, você não vai ter trabalho nenhum Show de bola? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente pegar e salvar somente o seu beat aí Pra gente poder estar configurando o nosso autotune de forma bem fácil Um site é esse aqui, então você vai estar clicando na descrição do vídeo E você vai estar sendo redirecionado diretamente pra essa página aqui Que é aqui onde a máscara vai acontecer de forma bem fácil e intuitiva Então é só vocês estarem clicando aqui nessa opção de Select to Files E logo em seguida ele vai estar abrindo a página onde você salvou o seu beat Caso não esteja aparecendo o seu beat direto É só você procurar onde você salvou Seja na área de trabalho ou na pasta downloads Não importa, onde você salvou o seu beat você vai estar vindo aqui procurar Então tá aqui, ó Tá vendo que eu salvei como beat vídeo Vou estar clicando para abrir E pronto Automaticamente o site de forma bem rápido Ele me mostrou que o meu beat está em dó sustenido menor Show de bola? Ou seja, então agora eu vou lá no meu autotune E vou setar isso no meu vocal E vamos ver o resultado Show, estou de volta aqui no FL Studio Vou clicar aqui no meu autotune Artist Posso fechar aqui já atrás ali o canal do mixer A mesa do mixer E o que que estava acontecendo aqui? Input type soprano Key está em mi bemol E escala está em maior Então o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui na escala Vou vir para menor Na Key Eu vou colocar em dó sustenido E no input type Eu vou colocar em low male Que eu gosto dessa Desse vocal baixo masculino Tá? Return speed está aqui no zero Eu vou deixar assim mesmo E o flex turn também está no zero Vamos ver como é que vai ficar o resultado agora Quando eu der o play aqui Mano, inclusive Deixa eu até fechar aqui Houve uma parada aqui Que eu não sabia Na verdade eu nem sei, mano Essa letra aqui, tá ligado? Eu cantei e foi de ouvido mesmo Eu até marquei aqui Para vocês saberem Que é uma parte errada, mano Que eu errei o som E deixei ali mesmo, valeu? Para poder ficar mais completo Esticado o vocal Para vocês verem o autotune funcionar Então vamos lá, olha só Ou seja, o plugin foi certeiro É isso mesmo Dó sustenido Então eu vou clicar aqui de novo No autotune artista E aqui o que eu posso fazer aqui agora? Para deixar de uma forma mais natural Posso vir aqui, abaixar um pouco Returno speed e coloco em 10 Flex tune aqui eu deixei entre 20 e 30 Vou deixar em 30 aqui Pronto, ele vai dar mais Deixar o meu vocal um pouco mais natural Né? Para não ficar tão robotizado Tão quebrado Então o flex tune Ele vai flexibilizar essas partes Ele vai dar uma quebrada ali na transição Para deixar o vibrato mais natural Né? Então vocês podem ver que aqui O natural vibrato está em 0 Nem mexi, deixei ele normal ali mesmo Vamos lá Ou seja O resultado ficou da hora Então como vocês puderam ver O site Ele é totalmente funcional Então clicando na descrição do vídeo Você vai estar sendo redirecionado Diretamente para esse site aqui Como na pergunta a pessoa estava pedindo Algo totalmente gratuito Que não precisasse de baixar algum plugin Então eu trouxe isso aí De uma forma bem fácil Simples É só você estar vindo no site Clicando Fazendo o seu trampo ali Tranquilo Sem problema nenhum Você pode estar fazendo Login também aí Que vai liberar outras coisas Para você no site Mas é isso Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Como eu pedi no começo do vídeo Para você estar me ajudando E é isso Até o nosso próximo vídeo É nóis Valeu Um abraço a todos E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho